A parte aqui do CDI, tá bom? Então nós temos esses fios aqui, ó. Muito importante também essa parte, tá bom? Essa parte aqui. Lembra? Lá... Lá embaixo, lá aqui no estator. Lá embaixo, lá no estator, ó. Lembra que saiu o verde com o fio... Saiu o fio preto com o vermelho, ó. Tá bom? Esse preto com o vermelho, tá bom? Ela dá aquela bobina de força, tá bom? E nós temos também um azul com o branco da bobina de pulso. Eles vêm parar onde? Eles vêm parar... No... Aqui no... Nesse fio aqui, nesse terminalzinho. Tá bom? Nesse terminalzinho do CDI. Tá bom? O CDI é aquela pecinha desse tamanho. Tá bom? Pretinho. Vou buscar pra você ver aqui, ó. O CDI é essa peça, ó. Certo? Então eles... Tá aqui os dois terminal do CDI, ó. Dois terminal do CDI, ó. Então lá debaixo do estator vem esse aqui, ó. Vê esse aqui, preto, com a lista vermelha. Lembra que ele sai lá do estator, tá bom? Esse aqui vem do estator. Qual outro que vem do estator? Lembra-se, ó. Azul com a listrinha. Lá é uma listrinha branca, né? Mas aqui ele tá o azul com a listrinha quase verdinha, ó. Mas é o mesmo, tá bom? Não tem um azul aí com outra lista no chicote. É só esse aqui, ó. Tá bom? Então vem esses dois lá do estator. Tá bom? Dá a bobina pra carregar. Esse aqui, esse aqui ele serve... Esse preto com a lista vermelha serve pra carregar o CDI. Jogar energia no CDI, né? E vai alimentar o CDI. Tá bom? Esse aqui é daquela bobina de pulso, né? Como se fosse o interruptor que eu falei. Liga, desliga. Todo esse passo ressalto. Tá bom? Dá pra liga. Liga, desliga, liga, desliga. Tá bom? Esse aqui é jogar energia. E esse aqui liga e desliga o CDI, tá bom? Já esses... Aí, ó. Sempre tem o verde no sistema negativo. Tem que ter o verde, tá bom? E esse aqui, ele já vai sair com energia, ó. Esse aqui, ó. Esse preto com a lista verde, ele já vai sair com energia lá pra bobina de faísca que sai lá pra vela. Tá bom? Bobina de faísca. Então vamos ligar aqui, ó. Esse preto com a lista branca, eu já vou explicar pra vocês. Lembra que ele vem lá do contato? Tá bom? Ele vem com energia negativa, né? Sem ele aqui, ó. Não funcionaria. Então a gente vai ligar aqui, ó. Ligou aqui. E ligou aqui, ó. Liga aqui também. Então tá ligado aí, ó. Então vamos lá. O que vem lá do estator é esse aqui com a energia pra funcionar essa peça, o CDI. E o outro que vem com... Como se fosse um interruptor, né? Que é o azul com a listrinha amarela aí. Tá bom? Aqui é o negativo do sistema pra funcionar o sistema, o CDI pra funcionar a peça. Aí os 500 são esses, ó. O preto com o vermelho lá do estator e o outro que entra é esse azul, tá bom? Azul com a listrinha verde. E o outro que entra também é o negativo, tá bom? O que sai é apenas um, ó. O que sai é só esse preto com a listrinha verdinha. Esse aqui, pessoal, meu amigo, ó. Esse aqui é o que vem lá do contato, tá bom? Com a energia negativa. Toda vez que eu desligo o contato, aí corta a energia negativa por ele aqui, ó. Corta a energia que entra lá no verde do contato. Aí eu corto a energia, aí desliga a moto, tá bom? Esse aqui que desliga a moto. Esse preto com a listrinha branca. Quando tem energia negativa, quando a chave tá aberta, a moto pega. Certo? Aí quando desliga na chave, corta a energia negativa que vem por ele. Aí a moto desliga. Tá bom? Então, esse sistema todo é pra sair com a energia por esse aqui, ó. O preto com a listrinha verde. E esse preto com a listrinha verde, tá bom? Ele vai pra onde? Ele vai pra bobina de faísca. Tá bom? Tá aqui, ó. Vai na bobinazinha externa, ó. E esse outro aqui, esse aqui já é o negativo, ó, do sistema. Já tá lá de novo, negativo, ó. Pra bobina. E esse aqui é o negativo geral da moto. Onde é... Ele vai aplicado junto com a bobina ali, tá bom? Que vai no quadro da moto. Beleza? Entenderam? Então, se você quiser testar pra ver se tá chegando energia na bobina de faísca, é só testando esse aqui, ó. Esse aqui vem direto lá do CDI, tá bom? Um dos principais aí. Beleza? Tchau. Obrigado.